Tá aposentada? E eu estou há uma semana, como é que vai estar a game play será? Meu Deus! Meu Deus! E aí? E aí? Eu vou numa consulta daqui a pouco. Aí eu falei, ah, vou sentar um pouquinho, velho, pra... Não era pra mim estar sentado, velho. Mas eu... Eu quis um pouquinho só, vai. Vou matar a saudade. Reage, morto! Bora, tonzeira! A esquerda, a esquerda! E aí? E aí? Ok, voltada, eu vou. Não tem nada. Fale. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Bananã Vai aqui Ei Niki Bananã Safada Ô Zé O Mago sem barba Parece um recém-nascido Eu também acho Cara de 25 fácil Faltinho 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 Ó é, Nick tá aí, jogar com a gente, Nick, boa! Vamos lá. Cadê? Eu quero jogar. Ou você joga e compra. Cadê? Bora, Gabi. Bora. 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 A inveja é uma coisa feia. Ai. Não. Não. A inveja é uma coisa feia, viu, Tom? Não. Ainda bem que deu certo, tá? Bora. 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 Tchau, tchau. Fala que me ama em live. 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 Fala... 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 Fala...